I remember follow if we had a good time In the game it is play out on love and time Yeah 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 Wow! 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 Batalha da Estudente é mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos racista Batalha da Estudente é mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos racista Foco na batalha, fogo nos racista Assim ó, ae, 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 ae Cê pode ser o RZ, te acabo fazendo improvisado Faço rima pesado, percebe que esse é o contrato Você pode ser o RZ, eu acabo com você Cê acha que cê é raro, mas cê é zoado Mas calma, que eu chego aqui demonstrando Você tá ligado que faço rima na moral É por isso que eu te ataquei com a sua sigla Por isso que eu te bato com o capital inicial Pode ser até o que você iniciar Você tá ligado que eu faço aqui na moral Porque o que você iniciar Eu acabo com uma punchline e já causo seu final Ei, ei, vem assim ó Ei, quer usar o RZ? É clichê E essas paredes eu espero Eu vim mostrar esses caras que pagam de javela Mas em realidade zero Dá licença, mano, quer bregar? Eu vou te explicando como é que cê vai constar Mano, cê sabe, me dá dó Ataca a minha inteligência, não meu vulgo RZ, ó Dá licença, mano, é muito clichê Volta pra sua casa, pega o seu guiche Vai pra você, não dá, cê não é verdadeiro Você no máximo é papel machê Eu sou mais inteiro Cê pega a sua visão Vou te explicando o porquê Porque nessa rima cê não tá provocando osmose Porque nessa rima você é papel já formatado Eu sou raiz cuzão, pode me chamar de celulose Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho RZ por vocês, jurados 321 RZ família, 1 a 0, terminou com o mestre Nada está perdido Ouro Vou, 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 vou Assim ó Mas seu amigo já perdeu E quem que você vai votar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Seu amigo já perdeu Quem que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu vou matar você só para cê ver Cê parece até um jogador de basquete Essa aqui é a diferença que eu vou te tirando dessa rima Porque agora cê não passa de maquete Eu falei de basquete, cê sabe que eu faço Freestyle mano, agora eu vou alvejar o seu corpo A diferença mano, que RZ é celular tronco É jogar no basquete e você vai tomar um toco Cê tem que entender minha rima mano Que eu sou mais raiz, que eu tenho disciplina improvisando Eu sou das antigas mano, cê sabe porque? Vou te explicando o mapa, que eu faço eu sou RZ Mano, cê sabe que eu faço improvisação Eu sou das antigas porque eu tô hoje, mas eu sou reencarnação Por isso que eu te mato, percebe que hoje eu piro Por isso que eu te mato e mando cê dar um suspiro Essência não é celulose, é papiro Porque eu sou egito na frente desse rio nilo Ae, aprende como faz Eu falei até de rio e tem que entender que você está na margem Porque ele falou até de basquete Nem você no garrafão pra você passar uma mensagem Ae, por isso que eu te mato Porque eu falei de margem e você entendeu Mas sinceramente cê pereceu Porque cê tomou tanto ataque na lata que nem percebeu Terceiro! 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 Eu não sei se eu vou considerar o de vocês Mas vamos pro jurados primeiro Jurados, três, dois, um Terceiro... Você começa Que mulher! Que morou! Aí, Gustavo! PGB num moso! Uou! 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 Assim, 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 assim! Sua prima foi pro inferno porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Ssengue! Sua prima foi pro inferno porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Ssengue! Cê fala de Egito, ok, mas nessa rima, mano, cê vai ver a realidade na minha íris A diferença é que eu fui mandado aqui pelo Horus pra matar todos esses pelo olho de Osiris Ele é o olho de Osiris, mas tudo bem que eu faço freestyle pesado e errar é humano Mas já que você falou até de Osiris, hoje eu sou Osiris, então Ra é humano Claro que Ra é humano, vou te explicando o porquê, sabe que eu faço freestyle e cê percebeu? Claro que Ra é humano que Jesus desceu a terra, sentiu a dor como você e também como eu É, ele sentiu a dor quando ele desceu na terra, mas foi por ele que aconteceu as guerras Sabe por quê? Cê não é capaz, porque eles falam que são Jesus, mas não levanta a bandeira da paz Claro que não, vou te explicando o porquê, cê sabe que eu faço freestyle na improvisada Porque querem cruzar a paz com a guerra, acabam matando todos, completando essas cruzadas Completam as cruzadas, mas tudo bem, eu faço freestyle pesado rimando aqui na rinha Mas ele fica de dentro da casa dele, falando de cruzada só fazendo cruzadinha Cruzadinha o quê? Eu aumento meu vocabulário, cê acha que você é bom fazer aqui no dicionário Vou te explicando o papo agora nesse freestyle, eu faço cruzadinha pros meus amigos não acabarem a cruz da lápide É, a cruz da lápide, mas o que tem a ver com cruzadinha, mas como uma cruzadinha hoje eu mostro minhas linhas Mas tudo bem, você é o dicionário, cê só tem as palavras, eu sou a língua portuguesa e sei bem como conjugá-las E aí família, cês ouviram a zima, certo? O terceiro monstro Quem gostou das zimas do RZ faz muito barulho Gostou das zimas de Shade faz muito barulho Lá dos 3, 2, 1 Shade, próxima fase